A inspeção do trabalho na Bahia interditou na última semana atividades na montagem de três camarotes para o carnaval e uma obra de recuperação do telhado do Teatro Castro Alves. Os auditores fiscais do trabalho que fiscalizaram as atividades encontraram irregularidades como, por exemplo, inexistência de proteção coletiva nos trabalhos em altura. Assim como em toda a Bahia, os auditores fiscais estão empenhados no processo de fiscalização para que evitem novas mortes no trabalho, bem como o combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo. O cenário não é positivo, haja vista que os indicadores desses segmentos pioraram. Depois a gente fala mais sobre o assunto conversando com o auditor fiscal do trabalho, Mário Diniz, conosco aqui nos estúdios da Tarde FM. Um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia, Mário. Tudo bom? Bom dia, Jefferson, Ernesto, equipe aqui da produção, ouvintes aí do Esté Bahia, ouvintes da Tarde FM. A gente que agradece, né, de mais uma vez vocês franquearem aos profissionais da inspeção do trabalho um espaço para que a gente possa dialogar com a sociedade, expor as nossas ações e também, principalmente, que você já antecipou aí os problemas que o mundo do trabalho estão vivendo. Por que os indicadores que revelam número de mortes por acidente de trabalho, casos de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, pioraram? Jefferson, é uma combinação de fatores, né? Nós estamos vivenciando um reaquecimento da atividade econômica, né? E, ao mesmo tempo, a presença fiscal da inspeção do trabalho está em queda livre. Hoje, nós tínhamos, há alguns meses atrás, apenas 60 profissionais em atividade externa de fiscalização. E hoje? Já deve ter se reduzido, porque eu já vi que três ou quatro colegas nossos já se aposentaram e metade desse efetivo... Isso para toda a Bahia? Para toda a Bahia. 60? 60 fiscais, né? E metade desse efetivo de pouco menos de 60 já está em condições de aposentadoria, né? Nós temos 10 anos, completa agora, 10 anos do último concurso público. Então, evidentemente, a ausência de presença fiscal no Estado leva ao aumento, né? Porque você não consegue chegar de maneira eficaz aos locais de trabalho para fazer a ação fiscal. Então, consequentemente, essa autorregulação num cenário de restrição de direitos que vem desde a reforma trabalhista, isso é um convite, de fato, à piora desses índices. Então, por onde se olhar, trabalho infantil, trabalho escravo, acidentalidade, legislação trabalhista, fundo de garantia, todos os indicadores demonstram um incremento negativo dessas cifras. Nem com essa mudança de governo agora acende uma luz de esperança para que melhore essa situação? Olha, assim esperamos. Mas houve alguma sinalização nesse sentido já? Por enquanto, não. A gente, inclusive, assim, aguarda com muita ansiedade que a gente possa, pelo menos, ser ouvido enquanto carreira, né? Para dizer o que pensa da inspeção do trabalho, dos órgãos de inspeção, de como é que a gente acha que o novo governo, que tem premissas declaradas de proteção ao trabalhador, de resgate de direitos, nos pareceria razoável que as carreiras fossem, no mínimo, ouvidas, né? Mas, por enquanto, aguardamos um convite para nos fazer ouvir nesse processo, né? Então, enfim, como eu costumo brincar, espero que esse governo cometa novos erros e não os mesmos de sempre. Mas falando em novos erros, o que aconteceu nesses quatro anos anteriores? Foi um erro ou foi uma decisão de governo para configurar esse verdadeiro apagão na fiscalização do trabalho, Mário? Ernesto, na verdade, não foram quatro anos, foram seis, né? Porque logo depois da deposição da presidente Dilma, né? Nós já tivemos aí tentativa de flexibilização da interpretação, de caracterização de trabalhadores em condição análoga a escravo, tivemos a flexibilização da terceirização com efeitos nefastos em todo o segmento de trabalhadores, tivemos a própria reforma trabalhista e fechado toda essa mudança de natureza normativa, em 2019, e, aliás, ainda em 2018, a extinção do Ministério do Trabalho, em 2019, uma revisão draconiana das normas de saúde e segurança, no sentido de flexibilizar ainda mais as exigências de segurança e também, como você fala, esse apagão da inspeção do trabalho, que, aliás, vocês vivenciaram, isso também aconteceu no Ibama e em todos os outros órgãos de regulação e de fiscalização de posturas que não vinham ao encontro do ideário do governo que encerrou, a gente sofreu um desmonte interno, né? Para você ter uma ideia, no final do ano passado, as chefias nos procuraram, dizendo, Mário, porque eu sou também presidente do nosso sindicato, Safiteba, Mário, em Brasília, a burocracia de Brasília está querendo saber aonde nós vamos fazer ações de combate ao trabalho escravo, o local que nós vamos fazer ações de combate ao trabalho escravo para liberar recurso. Eu disse, Mário, se eu disser isso, eu coloco toda a equipe em risco, né? Então, assim, nós precisamos intervir diretamente com a estrutura, isso é ilegal, vocês estão colocando colegas em risco. Inclusive, lembre-se que no dia 28 de janeiro, que é o dia do auditor fiscal, é um dia consagrado a se lembrar de uma tragédia, que foi a chacina de Junaí. Aquela chacina de Junaí, exatamente. Quatro auditores, três auditores fiscais e um colega administrativo foram assassinados lá, fazendo fiscalização rural. Exatamente, em cima de trabalho escravo. Combate ao trabalho análogo escravo. Então, assim, foi um período de muita resistência, onde os auditores fiscais do trabalho se desdobraram dentro do possível para fazer o que era possível. Então, agora, a gente espera que essa resistência se torne, pelo menos, escuta, né? Diz, olha, tem que mudar ali, tem que mudar a colar, tal política tem que ser reconstruída, né? Então, enfim. Você está falando de Bahia, mas é uma situação, essa precarização nacional? Essa precarização é nacional. É nacional. É nacional. Não foi um problema de má gestão da superintendência, é um problema de decisão de governo. Agora, eu te pergunto o seguinte, nós estamos há pouco mais de um mês da posse do novo governo, vamos ainda colocar na conta do início, talvez o ministro do Trabalho ainda não tenha definido quando vai abrir concurso, como é que vai lidar com essa situação, mas, assim, do ponto de vista operacional, considerando a estrutura e o efetivo que a superintendência local tem disponível hoje e, principalmente, considerando a incidência cada vez mais frequente de acidente fatal, que a gente tem chamado a atenção aqui, tem trabalhador morrendo por falta de segurança nos locais de trabalho e não apenas na área industrial, no campo também, na área agrícola. Agora, a gente teve no oeste aqui, trabalhador sugado em silos de soja, né? Então, no aspecto operacional e considerando a estrutura disponível hoje, há alguma mudança? Já tem titular novo no comando da Superintendência Regional do Trabalho aqui? Tem alguma mudança de escala? Tem uma decisão de fiscalizar? Essas mortes recentes provocaram algum movimento na Superintendência Regional do Trabalho aqui na Bahia? Olha, não só não há mudança local, como não há mudança nacional. Nós, auditores fiscais do trabalho, aguardamos a nomeação do secretário de inspeção do trabalho, que é o dirigente nacional, que é o titular da política da inspeção do trabalho, já tem um bom tempo. Evidentemente que nós, além de servidores, temos uma visão sobre o órgão. Inclusive, levamos ao ministro um perfil necessário para que o secretário possa, de fato, por dentro da carreira, trazer de novo o Ministério do Trabalho como uma ferramenta de efetivação de direitos. E também aqui na Bahia está tudo paralisado, porque trocou o governo, mas os cargos em comissão nomeados pelo governo passado continuam em exercício. E são ocupados por servidores de carreira ou são indicações políticas? Alguns são servidores de carreira, mas a titularidade da Superintendência é uma indicação de natureza política. Aliás, esse é um debate que, nesse momento, na Superintendência, a gente está fazendo enquanto carreira. A nossa premissa, digamos assim, se o governo que chegou e quer trazer novas diretrizes para a gestão do país, gestão da máquina pública, nós também temos uma visão a colaborar. Nossa política, nossa perspectiva, nesse momento, é que, como o próprio Lula disse, chegou a hora de valorizar servidores de carreira. Portanto, nós estamos nos mobilizando para indicar um servidor de carreira para a titularidade da Superintendência. Por um conjunto de motivos, mas o mais óbvio. É uma máquina absolutamente complexa, que lida com procedimentos técnicos, lida com procedimentos fiscais, interfere nisso aí, nomeia as chefias, nada mais lógico que o que você atribua a um servidor de carreira, com o conhecimento que tem sobre toda essa máquina burocrática, a gestão do órgão. Porque, querendo ou não querendo, mesmo a nível regional, você acaba dando tom de qual vai ser a atitude, qual vai ser a postura mais incisiva ou menos incisiva do conjunto das políticas aqui no Estado da Bahia. Vocês lembram aí, pessoal, a nossa entrevista que falhou semana passada falava dos acidentes em Barreiras. Em Barreiras, neste momento, um quarto, geograficamente falando, do Estado é a gerência de Barreiras. Nós temos dois servidores lá, dois fiscais. Uma região super extensa, maior que o Estado do Sergipe. Não há a menor condição de se continuar trabalhando assim. Então, a gente está cobrando... Esse desmonte na fiscalização do trabalho que você fala já vem de há uns seis anos, pelo menos. Qual é a leitura que a gente faz? Isso aí foi motivado por qual razão? É para proteger os grandes empresários, para proteger determinados setores da economia, para que, de fato, uma fiscalização não seja eficaz a ponto de comprometer essas atividades econômicas? Ou foi uma visão distorcida da importância de uma atividade como essa? Qual é a leitura real que se faz de uma situação que resultou nessa realidade? Jefferson, há um debate na sociedade que separa em dois grandes blocos. Ou seja, nós produzimos um modelo de desenvolvimento nesse país baseado na superexploração de recursos naturais e recursos humanos ou nós produzimos um modelo socialmente justo. É isso que está colocado. Onde se abre uma janela de natureza política, onde você tem uma ruptura institucional, foi a oportunidade que um segmento que defende a superexploração do trabalho, a superexploração de recursos naturais. Vocês estão vendo a tragédia dos índios aí? Ou seja, essa turma se aproveitou desta conjuntura e passou o trator. Você está entendendo? Então, a gente que é um dos anteparos de distribuição, de reequilíbrio das relações de trabalho, também sofreu o mesmo tipo de desmonte. Então, agora, faça-se justiça. Mesmo nos governos anteriores, nós tínhamos o tempo todo uma relação muito tensa no sentido de, olha, tem que ter concurso, tem que ter valorização, tem que ter orçamento. Tem que ter gente. Tem que ter gente para fazer o trabalho. E o que prevaleceu nesse último período, sobretudo, foi a granada que o início Paulo Guedes colocou no bolso dos servidores. Isso. Sem concurso, sem reajuste. Agora, Mário, você falava que a titularidade da Secretaria, da Superintendência Regional do Trabalho é uma indicação política, é claro. Está mantido, pelo menos, por enquanto, a mesma pessoa que estava antes. Mas é evidente que, como todos os cargos de indicação, eles estão sob disputa. Há um movimento dos servidores, como você falou, para que tenha um servidor de carreira. A indicação é sobre o seu nome. Eu te pergunto, que apoios essa indicação tem se o movimento sindical, por exemplo, as centrais sindicais, já se posicionaram? Quem está mais pleiteando essa posição que é a estratégica, não é? Certo. Primeiro, Ernesto, eu queria fazer uma diferenciação importante. A superintendência não é necessariamente uma indicação de carreira. Inclusive, eu brinquei com o dirigente sindical que me disse isso. Eu falei, sabe por que a superintendência é uma indicação política? Não, porque Getúlio Vargas desenhou assim e, 80 anos depois, a gente não mudou o desenho do Estado. Então, assim, órgãos de Estado não podem ficar à mercê das conjunturas e ingerências políticas. É claro que um governo que chega tem todo o direito de dar sua cara na gestão. Agora, existem estruturas, existem instituições perenes que têm uma missão institucional muito clara que não podem ficar à mercê disso aí. A magistratura conquistou sua autonomia, o Ministério Público conquistou sua autonomia e a Auditoria Fiscal do Trabalho também está nessa disputa. Eu fui procurado por um conjunto de entidades sindicais. coloquei para eles que, se as entidades achassem adequado a apresentação do nosso nome, nós estaríamos dispostos. Aliás, não é um debate sobre nomes, Ernesto, é um debate sobre projetos. Porque a gente reduz a nomes projetos. Eu escrevi um projeto, ofereci para o movimento sindical. Então, a gente está fazendo esse debate porque a gente acha que é possível um salto de qualidade quando você, sem ter uma motivação política sentado naquele cargo, você consegue ter uma clareza daquilo que tem que ser mudado, daquilo que tem que ser alterado, quais são as efetivas prioridades nesse processo. E quero dizer mais, não sou também o único nome. Existem outros servidores que retiraram em favor da gente. Tem um outro colega nosso, que é o Fernando Donato, um colega aposentado também, está concorrendo. Nós queremos levar o governo a alternativas de uma concepção de Estado. Você pode muito bem pinçar alguém do seu campo político partidário, não tem problema. A legislação permite. Agora, se você quiser dar a chance para aqueles servidores de carreira que, ao longo da sua carreira, demonstraram uma clara identidade com a missão institucional do órgão, nós estamos à disposição. Não tem, exato. Acho que tem certas funções, certos cargos, por mais influências políticas que recebam, tem que prevalecer a capacidade técnica. Na verdade, para você... E acho que, quando a gente fala de fiscalização em ambiente de trabalho, fazer dessa atividade uma atividade, de fato, eficaz para diminuir esses índices de mortes em ambientes de trabalho, trabalho infantil, trabalho escravo, tudo que é preciso, de fato, combater, acho que quanto mais técnica a visão, de fato, mais efetiva tem chances de ser. Mário, muito obrigado. O assunto é bom. Espero que você volte numa próxima oportunidade. Auditor fiscal do trabalho, Mário Diniz, conversando conosco. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima, então. Tá bom. Jefferson, agradeço profundamente, mais uma vez, esse espaço importante que a tarde a FM abre para nós, né? Mandar uma saudação para os nossos colegas auditores fiscais que estão aí na labuta. E para você ter uma ideia da dramaticidade da situação, só para encerrar, aquele dia que caiu a conexão, a gente estava numa localidade que depois nós descobrimos que fazia dez anos que não havia a presença da inspeção do trabalho no local. E isso é uma realidade de boa parte do estado da Bahia, né? Então, assim, precisa de gente que conhece por dentro dessa máquina para dar um freio de arrumação nessa instituição e fazer que ela, de fato, seja algo a serviço da classe trabalhadora, né? Tá bom, gente? Um abração aí. Um abraço forte e até uma próxima 8h48 na tarde e fim.